O Evangelho é anunciar no Evangelho aos mais abandonados, especialmente os pobres. Para nós a expressão os mais abandonados é uma expressão de Santo Afonso, muito importante porque refere-se aos abandonados da sociedade, os pobres, os excluídos, etc. Mas também os abandonados pela própria igreja, pessoas que são deixadas de lado pela pastoral da igreja ou pessoas ou grupos excluídos da pastoral da igreja. Então, como missionários, acolhemos o pedido do Papa em 1866 de divulgar o ícone do perpétuo socorro. Esse ícone, então, converteu-se para nós como um instrumento de evangelização. É um instrumento, porque o ícone é uma obra de arte, que convida as pessoas à contemplação, à oração. O ícone leva uma mensagem consigo. Então, a partir dessa mensagem, a gente é convidado a refletir e, portanto, anunciar o Evangelho. Então, converte-se, então, em instrumento de evangelização. Na pregação de missões populares, nos grandes santuários, nós temos, de fato, dois grandes santuários no mundo dedicados ao perpétuo socorro, que são aqueles de Manila, em Baclarã, Filipinas, Baclarã, Manila, Filipinas, e o santuário do perpétuo socorro em Singapura, que chama-se Novinas Church, ou seja, Igreja da Novena, e assim conhecida na cidade. São dedicados totalmente ao perpétuo socorro. Os outros centros ou templos, na realidade, são paróquias, ou igrejas não paroquiais, que funcionam como santuário uma vez por semana. Então, uma vida ordinária de paróquia, que uma vez por semana organiza-se para fazer a pregação extraordinária. É isso que nós temos que trabalhar. Talvez outra coisa interessante é entender um pouco a mensagem do ícone, né? Porque o que nós vamos fazer aqui vai ser um encontro de três momentos. Um momento para partilhar. O que está sendo feito no mundo com respeito à devoção do perpétuo socorro, com respeito ao anúncio da mensagem, e o que podemos fazer juntos. Outro momento é um momento de reflexão. Reflexão teológica, reflexão pastoral, sobre o sentido do ícone, e também a religiosidade popular, e como a devoção popular pode estar ao serviço da evangelização. Porque, afinal de contas, o que interessa é isso, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que interessa. O resto é um instrumento que favorece e facilita isso. Então, esse ícone, de fato, é um ícone que é uma mistura, é uma combinação, é uma mezcla, a gente quer dizer em espanhol, não sei qual é a palavra em português, uma mistura, uma síntese, exatamente. Uma síntese de três ícones antigos tradicionais. O ícone mais antigo é o ícone Mãe de Deus. Maria com o Menino Jesus nos braços. Então, é Mãe de Deus. Esse é o ícone mais antigo. Tem uma variedade imensa nesse tipo de ícone. Então, esse aqui recolhe esse tipo de ícone. E é muito importante, porque afirma a maternidade de Maria. Eu acho que é importante ressaltar esse aspecto. Porque o que nós celebramos em Maria, além das outras virtudes suas, de tudo aquilo que é elogiado na pessoa de Maria, o fato importante é que ela é a Mãe de Jesus. É a Mãe de Cristo. É a Mãe de Jesus. Então, é esse aspecto que nós enfatizamos. Aí, a maternidade de Maria. Então, Mãe de Deus. O segundo ícone tradicional é a Virgem da Paixão. A Mãe da Paixão. Por isso, vocês veem no ícone os símbolos da paixão. Vocês veem ali os pregos, a coroa, todos os sinais da paixão. E o terceiro ícone tradicional, que este ícone recolhe, é o que nós chamamos de Odeguipria. Significa aquela que indica o caminho. Odeguipria. A abertura, como eu disse, mensagem da Corrida às 8h30. Depois, a missa do santuário, isso no dia 13. E no dia... Dia 13 ainda, né? Novena com o povo, das 19h. Isso já na quarta-feira. A missa do povo, das 19h. Nós estamos transmitindo a missa das 18h. E aqui eu vou me dar o horário para poder fazer essa missa do santuário. E aí, comunicados da comissão, como seria isso aí também para a gente poder cumprir? Porque de qualquer maneira, eu vou estar passando para o mundo inteiro, isso é a mesma internet. Essas são as colocações para ver, para a gente se cumprir lá, como poderiam ser. Bom, a estrutura para a transmissão a partir do santuário já está montada, que vocês já transmitem a novena às 18h. Acho que é tranquilo transmitir a missa da abertura, a novena de quarta-feira, que vai ser celebrada. Esses momentos do santuário, eu acho que é tranquilo, é normal. Agora, a mensagem final, que é assim, são os encaminhamentos, né? Depois a gente teria que ver como que seria montada essa estrutura aqui, porque isso vai acontecer aqui dentro. O congresso todo vai ser aqui nesse auditório. É só ver a questão técnica, prática, aí, tem coisa. E essa é a mensagem do santuário? É, ele vai fazer uma curta mensagem, por ser orçalista, ele vai acolher todos os participantes do congresso. Vai ser uma coisa bem rápida, assim. É 15 minutos. Isso, está previsto até 15 minutos. Vai ser aqui dentro também. Eu combino, né? Certo. Obrigado. Obrigado. A intenção, nós vamos sentar depois, daqui a pouco, a condição na organização, para a gente ver todos esses pequenos detalhes. Mas a intenção inicial é que todos os congressistas estejam lá, na novena, no meio do povo, participando, celebrando junto a novena normal. Mas sentindo, assim, como que é celebrado, seguindo o roteiro da novena, junto com o normal. Eu só queria explicar para o senhor, desculpa, o nome é... É o cordeiro de Deus. Cordeiro. Então, a questão da... Quando ele diz anúncio da comissão, eu acho que se refere a outra coisa, porque uma coisa é a comissão local que organiza aqui o congresso, outra coisa é a comissão internacional do perpétuo socorro, porque o governo geral criou uma comissão internacional que vai preparar a celebração jubilar que será no ano 2016, a nível mundial. Porque aí celebramos 150 anos do mandato do Papa para divulgar o ícone. Então, a comissão internacional tem uma mensagem para os congressistas, para os participantes que têm que levar isso aos seus lugares de origem e à sua pastoral de origem. Então, só para distinguir, né, que acho que acredito que no programa, quando falo a mensagem da comissão, se refere a esse aspecto da mensagem do governo geral aos participantes. Padre Rafael, eu sou do Papa Mundial dos Diretoristas, tem um aspecto que eu gostaria de pedir para os colegas para esclarecer. Na nossa cultura religiosa brasileira, Nossa Senhora é um tema que impede muito a aproximação entre católicos e evangélicos. E, no entanto, a devoção de Nossa Senhora do perpétuo socorro pelo mundo afora aproxima, aproxima em países de predominância protestante, aproxima em países de predominância muçulmana e budista, também aproxima. Então, justamente, esse vai ser um dos temas que trabalharam no Congresso, que tem uma experiência de Singapura, onde a maioria das pessoas que frequentam a novena não são cagólicas, vem de outros crevas religiosos, dos humanos, dos budistas, ou seja, Nossa Senhora, o indústrio, Nossa Senhora trouxe um ponto de encontro. Em Curitiba, tem uma experiência, não sei se a experiência aqui é cagólica, Curitiba tem uma experiência muito forte da Igreja Luterana, das igrejas históricas, que é veterano histórico. Muitos desses cristãos, não católicos, em Curitiba, frequentam também a novena de Jesus. E esse tema será trabalhado durante o Congresso, até para o Brasil, como ele fala, no Brasil está no meio, hoje, especialmente, neopentecostal. Existe um entrave aí para trabalhar a pessoa de Mariela, que é mãe do Redutor, mãe do Salvador, ela como um ponto que pode ser um ponto de união. Mas hoje, ainda para essas igrejas mais, de outra linha, não histórica, elas têm dificuldade de compreender essa relação com Nossa Senhora. Esse é um tema que vai ser trabalhado no Congresso, querendo que podermos dar alguma resposta, talvez até para a cultura brasileira e latino-americana. Acho que não apenas brasileira, mas a cultura latino-americana tem essa entrada, ou seja, como é que eu posso, aparecido, que é o grande centro, ser um ponto de comunismo. Tem esse questionamento muito forte na Igreja do Brasil. e nós, escrituristas, porque o ícone não é uma imagem, como uma imagem, quando se cultua uma imagem. Como falar do Padre Henrique, é um instrumento que indica quem é o Senhor, quem é o Salvador, quem é Jesus. E ela pode ser, então, a partir daí, para os cristãos brasileiros, que a maioria são, um povo que é cristão, católico, evangélico, possam encontrar, então, esse ícone como um instrumento, como a Bíblia é um instrumento para encontrar a palavra salvadora. E esse ícone também, não como um instrumento de devoção, mas um instrumento também de evangelização, de encontro, que as pessoas possam sentir ali que está a mãe daquele que veio salvar toda a humanidade. A questão dessa união, qual a expressão que você usou, a aproximação de cristãos com membros de outras religiões e a experiência em Singapura, especialmente em Singapura, mas também na Intonésia, também na Tailândia, também em Filipinas, embora em Filipinas, acham mais cristãos, né? Mas, em Singapura, o que que atrai? A maternidade de Maria. É essa imagem da mãe que tem o filho nos braços. Então, todo mundo aproxima-se a rezar a mãe. E, por isso, essa mensagem é a que atrai. Uma coisa é o sacramento da Eucaristia, uma coisa é o sacramento dentro da Igreja Católica, nossa. Porém, para rezar, rezar juntos, todos podemos rezar juntos. Então, a figura da mãe, Perpétua Socorro, convida as pessoas das mais diferentes religiões a rezar juntos. Rezamos a mãe que ama a Jesus. Então, um pouco esse sentido de maternidade é o que faz ressaltar isso. Isso, eu digo, em relação a outras, por exemplo, nós falamos Nossa Senhora do professor. Nossa Senhora já dá a impressão de uma senhora lá muito grande, especial, fora de tudo. Rainha da Igreja. Rainha já é rainha, né? Virgem, já é tudo outra coisa. Aqui, o que se enfatiza é maternidade de Maria, a mãe de Jesus, que é a coisa importante. Mais alguma pergunta? A gente fez assim, como seria impossível, né, participar de todo mundo, a forma de participação será a missa de abertura, que estão todos convidados para a gente acolher os congressistas com esse calor humano bonito de Campo Grande, né? Então, a gente tem que fazer uma missa bem cheia, bem bonita. E também, aqui embaixo, no salão, no salão, vai ser montada uma exposição. Porque cada missionário, cada pessoa que vem desses países vai trazer alguma coisa que é usada lá e que seja diferente daqui. Então, vamos ter uma exposição. as pessoas vão poder conhecer os países, esses materiais, tudo, a partir dessa exposição que ficará ali durante todo o período do Congresso. E... Não, não vai ser aberto assim a pouco. E nas missas, né, também, provavelmente no encerramento, uma grande missa também acolhendo a todos os negócios que quiserem estar nesse momento de integração com os congressistas. Nessa missa de encerramento não está na coordenação. Não está, porque é exatamente aquilo que eu disse. Nós vamos ter uma reunião agora e vamos definir ainda esse horário, como que vai ser a dinâmica disso. E daí a gente vai avisar isso na quarta-feira, durante as novenas. Ah, sim. Na quarta-feira, durante as novenas, próximo quarto, dia... Aquele quadro que eu disse, o ícone que vem de Roma, que é todo especial, vai ficar exposto para colocar ali aquele espaço para eles colocarem pedidos especiais diante desse ícone. Então, é uma coisa assim que vai ser muito forte também. Vamos montar um lugar especial com proteção, claro, para esse quadro, esse ícone, e as pessoas vão poder ir diante dele fazer suas orações. Obrigado. Obrigado.